E é hora do nosso giro de notícias para fechar a semana bem informado e atualizado com vários assuntos da nossa região, dos nossos municípios. Lembrando, sempre no oferecimento deste time VIP de parceiros, LLV Colchões Magnéticos e Sofás sob Medida, Infotec Soluções e Informática, Titico Despachante e Benate Móveis. A primeira informação vem de São João Batista. As pontes do interior agora contam com defesa metálica. As instalações dos guardrails foram feitas em três pontes do bairro Harataca e outra na localidade de Canudos, com o objetivo de dar mais segurança a quem transita nas vias. Além das instalações, também foram feitas as pinturas das flagas. E fique atento, Nova Trento terá mutirão para castração de cães e gatos neste final de semana. O evento acontece no sábado e no domingo no Salão Paroquial da Igreja Matriz, entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. O horário das castrações deve ser definido em inscrição. Os cadastros podem ser feitos através do telefone disponibilizado no site da Prefeitura. Diagnosticado com dengue, o prefeito de Brusque, Ari Vecchi, se licenciou do cargo nesta sexta-feira. Ele ficará afastado por sete dias durante o tratamento médico. O vice-prefeito, Gilmar Doerner, assumirá a função nesse período já a partir de hoje. Segundo os médicos pessoais, o prefeito precisa de repouso total para tratamento da doença. E o rompimento de uma adutora deixou o município de Porto Belo sem abastecimento de água na noite de ontem. O problema foi identificado durante a tarde em uma das esquinas da Avenida Governador Celso Ramos. A manutenção iniciou por volta das 10 horas da noite e foi finalizada às 3 horas da manhã. Segundo a empresa que gere a água no município, a situação foi normalizada hoje pela manhã por volta das 6 horas. E esse foi o nosso giro de notícias desta sexta-feira, onde você fica informado com diversos assuntos dos nossos municípios. Fique conectado diariamente aqui no nosso giro. Fique conectado de todos os nossos municípios. Fique en Aurst. Fique única! Fique conectado de todos os nossos municípios. Fique conectado de todos os nossos municípios! Atenção! E é parecido ao nosso lugar!